Eu sei que a malta não se pode manifestar muito, mas tudo o que eu peço é que vi Ao nosso sinal toda a gente põe as mãos no ar aqui no estúdio lá em casa Toda a gente põe a mão no ar, deixa eu ver Uma mão no ar, uma mão no ar Toda a gente põe as mãos no ar em casa da mãe eu tô a ver Não, vou massajar O frão é muito simples Vou massajar Serei bom amigo? Será? Deixa-me levar para o meu corpo de abrigo Eu não te vou julgar, não ouve bem o que eu te digo E vou massajar Oh, oh, oh Seja os carnais, cada livro a sua história sem nada interessante A tua história tem interesse além da capa interessante És perfeita com defeitos que tu sabes assumi-los Respeita e efeito sem preconceitos Passar de um peito desfeito Para saber construí-los É que destino quem se levanta dos que ficam insatisfeitos Então Deixa-me levar para o meu corpo de abrigo Eu não te vou julgar, não ouve bem o que eu te digo E vou massajar Teu ego ferido Porque para além da bom amante Eu serei bom amigo Não pelas nas feições, as tuas imperfeições Apelas à loucura e atropelas corações Deixaste os meus felos a viver nas emoções A ter intenções de fazer aproximações Por isso elas têm razões, argumentações Para te chamar nomes e fazer acusações Tu és que traga casamento, destrói relações A maior perdição das perdições Recordações, já fui cobaia de mulheres da tua laia Vivem sem compromisso, ao sabor da gandaia Vida num improviso, o que tu fazes não se ensaia Da maneira que provocas e nos deixas on fire A tua beleza é crónica, a genética não mente És uma bomba atômica, anatomicamente Mas ironicamente, apesar de atraente Continuas vazia e carente Mais uma vez, bora Deixa-me levar para o meu porto de abrigo Eu não te vou julgar Não, ouve bem que eu te digo E vou massajar Teu ego ferido Por, para além de bom amar Teu, serei bom amigo Deixa dizer que eu te adoro Deixa dizer que és tudo aquilo pelo qual eu imploro Deixa-me ser teu devoto Tu fazes parar a estrada, olha que eu ainda capoto Deixa a minha língua ser o pincel E deixa recriar a Mona Lisa na tua pele Deixa dizer que és o mais belo Sexapil sem paralelo Teu lugar é na passarela Deixa perguntar se és modelo E dizer que eu fico crazy quando mexes no cabelo Deixa dizer-te qual é o deal Hoje os deixas-me ser teu, amanhã voltas a ser teu Tu és o meu calcanhar daquilo Cheiras a flor de chasmim Dá-me a luz verde e eu não maio Tu tens o corpo da Kim Cara da cara de Lavina e traços de Sarah Sampaio Tu e o teu jeito de ser E esses olhos a se vê com carisma de TV És fogo que arde e se vê Alguém que liga o acesso, não vou desfalecer Fico a saber que és nota 10 Todo o André Sardes, não é feitiço, isto é voodoo Sinceramente és tudo que um homem, quem? Mas eu, na minha filha, se ela fosse como tu Piotes! Obrigado